Elivaldo, você falou pra nós a respeito da cláusula de barreira. Pra muita gente é fundamental ter uma cláusula de barreira, que na prática é uma medida que vai reduzir a quantidade de partidos existentes no país. Hoje eu acho que na Câmara tem mais de 30 partidos. 32. 32 partidos. A Câmara tem 28, agora tem 32 legalizados na Justiça Eleitoral, né? É. Na Câmara tem 28 partidos. 28 partidos. Então, olha, veja só, na época do governo Fernando Henrique, dizia, o próprio governo presidente falava isso, ele negociava com 9 partidos, né? Só eram 9 partidos na Câmara dos Deputados em Brasília. Agora, 28. Veja como é que mudou esse cenário e a necessidade de uma regulamentação pra essa criação de nossos partidos. Não é fácil. É por isso que essa PEC que aprovou essa cláusula de barreira na primeira votação no Senado vai ter que ir pra Câmara. E lá na Câmara que o bicho vai pegar. Pra saber realmente que lá tem muitos partidos pequenos que têm interesse na manutenção da situação como está, são contrários a cláusulas de barreira, a essas exigências maiores, e aí vai ter uma resistência muito grande. Mas o certo é que essa reforma política tem como objetivo isso que você disse agora. Ou seja, ele dá uma enxugada na estrutura partidária do Brasil, que é considerada muito grande, muito inflada. São mais de 30 partidos e mais 40 pedindo pra entrar. Então fica complicado tanta representação assim na Câmara Federal. Muitas vezes que não representa sequer um pensamento definido da sociedade. Mas isso também é um assunto polêmico. Polêmico, verdade. Há quem diga que a permanência dos partidos reflete exatamente a democracia brasileira. Porque por outro lado, Alivaldo Barbosa, muitos políticos tiveram a ascensão na carreira a partir de partidos pequenos, partidos pequenos. Exatamente. E por causa das coligações também. As coligações se juntam porque existe uma identidade partidária e isso possibilita mais chance a quem não é, quem não milita, quem não pertence a uma grande legenda. Permite uma maior representatividade lá nos parlamentos, nas câmaras municipais, assembleias e na Câmara Federal. Mas este assunto já está preocupando lideranças locais, Alivaldo? Já está repercutindo bastante, né? Há quem defenda, acha mesmo que isso tem que acabar, tem que ser nove, dez partidos. E há também aqueles que defendem que isso não pode acontecer. Tem que respeitar o direito das pequenas legendas também ter uma sobrevivência na política brasileira. Então vamos ver com Alivaldo Barbosa em tempo real. Na primeira votação, os senadores aprovaram o fim das coligações proporcionais a partir de 2020. E já para 2018, o partido político só terá direito a registro da justiça eleitoral com, no mínimo, 2% dos votos válidos no país e em pelo menos 14 estados. Na Assembleia Legislativa, deputados avaliam a primeira fase de votação da reforma política no Senado Federal. Nós temos que realmente restringir a quantidade de partidos e só será restringido se realmente houver a cláusula de barreiras como também houver o fim das coligações proporcionais, porque ela vai limitar com certeza a quantidade de partidos, principalmente os partidos nanicos. Não resolve. Isso daí é ainda o poder legislativo nacional do nosso país, que estão muito preocupados lá com a eleição americana. Eu gostaria que a preocupação fosse maior com o Brasil. Eu acho uma reforma importante, necessária para o Brasil. O Brasil não pode ser governado por 50 partidos políticos, porque fica difícil fazer negociações. E as negociações terminam sendo um balcão de negócios e não uma negociação para o bem do país. Agora, é preciso que o Congresso olhe mais para o Brasil e menos para si próprio. É preciso dar ao Brasil uma reforma política necessária. Não podemos ter tantos partidos como necessária e com essa cláusula de barreira, atente bem, modifica muita coisa no Piauí. O Piauí não comporta mais do que dois partidos políticos. O deputado Evaldo Gomes, que começou na política em pequeno partido, acredita em mudança no projeto, mas tem planos para sobrevivência política caso a reforma seja aprovada. Nós já estamos debatendo, discutindo com ex-deputados estaduais, estamos discutindo com deputados federais, nós estamos conversando com deputados de mandato aqui nesta casa, para que a gente possa fazer um agruperado, um grupo de candidatos, não só de deputados estaduais como federais, para que a gente possa enfrentar a zona em 2018. É, Evaldo Barbosa, todo mundo montando suas estratégias. Está ocupado, exatamente. 2018 está perto aí, tem mais de 17, 18 chega logo. E claro que os partidos pensam no futuro. O planejamento estratégico deve levar em conta, inevitavelmente, essa reforma política que tramita no Senado, mas que já já vai para a Câmara Federal. Está certo aí, Evaldo Barbosa. Bom, Evaldo, Paulinho da Força, liderança, inclusive, sindical nacional, Paulinho da Força. Presidente nacional do Solidariedade. Solidariedade. Paulinho da Força que leva esse nome justamente por ter feito parte da Força Sindical. Força Sindical, correto. Paulinho da Força Sindical. Aí recebeu esse apelido de Paulinho da Força. Expressão Nacional. Teve contato, agora recente, com o Mão Santa. Foi ontem até. Temos até um registro aí da... Temos um registro? Do encontro aí. Olha aí. Ali está. Mão Santa, Dona Dalgiza, né? O Paulinho da Força, esse que está aí de branco, a gravata, a sua gravata, né? E foi um encontro amistoso, Joel, de muitos elogios, reconhecimento, a liderança do Senador Mão Santa, essa retomada dele na política local, se elegeu prefeito na segunda maior cidade do Estado. Então, até aí tudo bem, né? Ele pediu que ele reforçasse a oposição no Piauí, combatesse sem tréguas do PT. Tranquilo, né? Tranquilo. Isso tudo pedidos fáceis de acatar. E o outro, Elival? O Paulinho da Força pediu para o senador, o prefeito eleitor de Parneba, Mão Santa, Joel, pensar na seguinte situação. Olha, você está crescendo aí no Piauí. Você mostrou isso nas urnas. O Soledariedade, com essa reforma política, precisa de representação na Câmara Federal. Precisa de reeleger deputado federal. Precisa de nomes competitivos. Então, lança aqui um desafio. Lance, prepare a sua esposa, dona Adalgisa, futura primeira dama, para se candidatar a deputada federal em 2018, para reforçar nossa bancada aqui em Brasília e tudo mais. A proposta, então, é que Adalgisa Moraes Souza seja candidata a deputada federal pelo Partido de Solidariedade. Pedido do próprio Paulinho da Força para o prefeito eleito de Mão Santa. E como ele reagiu, Elival? Ficou sério. Não gostou da proposta. Nem um pouco. Não aceitou? E já deu logo a resposta. Essa hipótese é zero, segundo Mão Santa. Para ele, e no estilo dele, disse ele, o lugar da Adalgisa é do meu lado. E dela, eu não abro mão um minuto sequer da minha vida. Uma resposta apaixonada e que vem no estilo dele, não é, Elie? Então. Você esperava outra coisa dele, senador Mão Santa? Eu também não. Essa é a resposta do Mão Santa. Se não fosse essa, não seria ele. Então, Paulinho, Paulinho da Força, sua força tem limite. Tem limite. Esse pedido aí, ele não vai aceitar. Exatamente. Mão Santa não vai sair de perto de Adalgisa. Elivaldo Barbosa. Amanhã tem mais. Um grande abraço, Elivaldo Barbosa. Amanhã tem mais, Elivaldo Barbosa, aqui no Jornal do Piauí.